Elas gostam de ser bancada, de beber, comer água Todo dia é balada, só quer revoar De segunda a segunda é gandaia, só chegar em casa embriagada É mais um que vai quebrar O véio da lancha quebrou e elas teve que migrar Pro dono do bar, pro dono do bar Tá bebendo, tá luxando, só não tá em alto mar Com o dono do bar, com o dono do bar O véio da lancha quebrou e elas teve que migrar Pro dono do bar, pro dono do bar Tá bebendo, tá luxando, só não tá em alto mar Com o dono do bar, com o dono do bar Ela gosta de ser bancada, de beber, comer água Todo dia é balada, só quer ir voar De segunda a segunda é gandaia, só chegar em casa embriagada É mais um que vai quebrar O véio da lancha quebrou e elas teve que migrar Pro dono do bar, pro dono do bar Tá bebendo, tá luxando, só não tá em alto mar Com o dono do bar, com o dono do bar O véio da lancha quebrou e elas teve que migrar Pro dono do bar, pro dono do bar Tá bebendo, tá luxando, só não tá em alto mar Com o dono do bar, com o dono do bar Rapaz, essa mulher tava comigo agora Só foi ver o dono do bar ali E se mandou, né? Desse jeito não dá pra nós não, pai Bye! E aí E aí E aí E aí